Dr. Vegapunk espalhou uma mensagem ao mundo e nessa mensagem ele nos conta algo que já suspeitávamos que entre os D espalhados pelo mundo há uma pessoa que destoa dos outros. Ele falava de Joy Boy ou daquele que causou a ruína do reino antigo. Tudo indica que aqui descobrimos uma das maiores revelações de toda a série The One Piece que a vontade dos D não traz apenas liberdade, mas também traição. Quer saber mais do traidor entre as famílias de aquele que vendeu o mundo há 800 anos? Tu se ligou a falar nisso agora? Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje trazendo um vídeo muito legal. Sempre falamos, sempre suspeitamos que existiu algum tipo de traição lá há 800 anos atrás. Talvez Imusama traiu o Joy Boy ou será que foi alguém dentro das famílias D? Pela mensagem do Dr. Vegapunk agora, temos uma luz sendo jogada sobre isso e a vontade herdada indo muito além da vontade de Joy Boy. Temos o traidor entre a família D e isso explica muita coisa. Assiste até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Se você é novo no canal, assiste na maciota, tá bom? Agora se você é da pior geração, dispara o dedão no like pra dar força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o homem que vendeu o mundo. Então vamos lá, pior geração. A família D e o reino antigo, eles estão interligados, pois a base pra isso foi criada na história há muito tempo. Por exemplo, o povo do clã D sempre foi chamado de inimigos naturais dos deuses. A forma simbólica disso surge pela primeira vez quando Luffy foi chamado de inimigo natural do Enel, com sua borracha que ignorava os raios do deus de Skypiea. Mais tarde, Corazon mencionou claramente a Lau que o clã D era chamado de inimigo dos deuses. E as crianças dos dragões celestiais eram frequentemente assustadas por seus pais, dizendo que se não se comportassem, o diabo viria buscar elas. Uma referência clara ao clã D. E com isso, fica fácil deduzir que o clã D está em oposição clara aos deuses desse mundo, os dragões celestiais. Ao mesmo tempo, também sabemos que os nobres lutaram contra o povo do reino antigo no século que foi apagado. Oda revelou que o reino antigo era uma terra próspera, cuja ciência era tão avançada que nem mesmo o mundo de hoje pode igualá-la. E este reino abundante estava em oposição ao que atualmente é conhecido como governo mundial. E o fato de que o clã D é o inimigo dos atuais dragões celestiais é a prova de que eles estão conectados ao próprio reino antigo. Ao mesmo ponto, temos a vontade dos deus, um grande mistério que pode representar mais uma crença do que um lugar de origem comum. E se essas pessoas, talvez ligadas a Joy Boy, se uniram contra o governo mundial, é muito possível que cada uma dessas famílias assumiu o símbolo do D e carregou isso ao longo dos séculos. Além disso, D pode ser também uma parte de uma organização maior que pegou em armas contra o governo mundial, muito semelhante a uma tripulação pirata ou uma enorme aliança. E no meio desse bolo, muitas famílias D foram introduzidas na série de One Piece ao longo dos anos. Isso implica claramente que diferentes indivíduos portadores do D podem ter motivações diferentes. Garth e Saul se tornaram marinheiros. Monkey de Drago, um revolucionário. Professor Clover, um estudioso. Roger, um desbravador. Então, mesmo dentro da ordem natural sobre a vontade dos D, cada indivíduo é dono da sua própria vida e pode ou não herdar a vontade de Joy Boy. Mas aqui as coisas ficam legais. Quando chegamos em personagens como Rox de Zbeck e na era atual, Marshall de Teach, Barba Negra, sabemos que é um vilão na atual linha do tempo de One Piece. Isso nos leva a um velho pensamento de traição. Pois, se os D são ligados a Joy Boy, por que um D é tão aterrorizante como Barba Negra? Porque isso pode ser também uma vontade do D que ele herdou. Um D que traiu Joy Boy e levou a queda do Reino Antigo. Nota uma coisa muito legal aqui. O Luffy, ele herdou a vontade de Joy Boy. Isso está bem claro. E o Barba Negra, agora é sua barreira final. O rival mais direto de Luffy quando se trata de quem desafiará a reivindicação do título ao Rei Pirata e, claro, ao Tesouro One Piece. E se tem uma coisa que o Oda fez muito bem nas entrelinhas, isso é a caracterização de Marshall de Teach. Ele é uma versão antagônica de Luffy em todos os aspectos. Eles compartilham o mesmo impulso para realizar os seus sonhos. Mas suas abordagens se tornam diametralmente opostas. O Barba Negra, ele é astuto, meticuloso, paciente, manipulador e trapaceia para conseguir o que ele quer. Enquanto o Luffy é alheio, é imprudente, é impulsivo, altruísta e muitas vezes acaba assumindo o fardo para si mesmo para conseguir realizar o que ele quer. Ambos são opostos diretos um do outro. Cada um movido por sua ambição pessoal de se tornar o Rei Pirata. Mas o que é interessante sobre a maneira como o Oda escreveu a jornada do Barba Negra é a comparação com a jornada de Luffy. As aventuras de ambos os personagens influenciam um ao outro a cada passo que eles dão. Ou melhor, cada légua que eles navegam. Além do mais, a jornada do Barba Negra, embora semelhante a do Luffy, é sempre o oposto do que o Luffy realiza durante as suas viagens. Para vocês entenderem bem, Luffy começa sua jornada obtendo uma fruta do diabo através de uma amizade forjada com Shanks, um futuro Yonkou. Já a Barba Negra começa sua jornada roubando uma fruta do diabo enquanto rompe o seu relacionamento com um Yonkou. No caso, o Barba Branca. A Kumanumi do Luffy é, à primeira vista, uma das mais fracas. Enquanto a do Barba Negra é explicitamente dita como sendo a mais forte da sua categoria. Luffy entra na Grand Line perseguindo o homem que ele admira. Já a Barba Negra entra na Grand Line sendo perseguido por um subordinado do homem que ele admirava. A Barba Negra baniu o apoio do reino de Drun e deixa o lugar como uma nação sem rei. Luffy baniu o apoio do reino de Drun e deixa o lugar como uma nação agora que possui um novo rei. Luffy odeia as tortas de Jaya. A Barba Negra adora elas. Luffy navega pela primeira metade da Grand Line derrotando os Shichibukais. Barba Negra navega pela primeira metade da Grand Line esperando se tornar um Shichibukai. Luffy declara guerra ao governo mundial. Barba Negra se junta ao governo mundial. Luffy entra furtivamente em Impeldal para resgatar o seu irmão Ace. Barba Negra força sua entrada em Impeldal apenas para recrutar piratas fortes. A vontade de Luffy é quebrada em Marineford enquanto a vontade do Barba Negra é justificada. Luffy quer a mera Mera Nomi para preservar o legado do seu irmão. Barba Negra a quer porque ela é poderosa apenas para perverter o legado de Ace. Devido aos eventos de Dressrosa Luffy faz amizade com os revolucionários. Enquanto isso Barba Negra acaba atacando a sua base ao final do mesmo arco. Barba Negra atacou os remanescentes dos piratas do Barba Branca depois de Marineford. Enquanto Luffy fez alianças e amizades com eles. Luffy é bem vindo em Amazon Lily. Barba Negra agora é um inimigo jurado. Percebam como cada batida narrativa que esses dois tomam é uma espelhada na outra. O que é mais importante é que em cada ação que um toma influencia a outra. Forçando suas jornadas sempre a mudar. As ações do Barba Negra na ilha de Drum permitiram que o Luffy recrutasse o Chopper. Luffy derrotando o Crocodile em Arabasta abriu a lacuna no Shichibukai que Barba Negra queria. Barba Negra se torna um Shichibukai mas faz isso derrotando o Ace. Luffy se infiltra em Peudal para resgatar o seu irmão. E Barba Negra só tem sucesso em recrutar os piratas do nível 6 por conta da rebelião que o Luffy iniciou na prisão submarina. E essa tendência ela continua até no Novo Mundo. Atualmente Pudim foi pego em Holy Cake por quê? Porque Big Mom foi derrotada pela aliança do Luffy. Katarina Devon e Doc Ki completaram sua missão obscura em Egghead por conta do caos que o Luffy está lutando nesse momento agora. Então em cada único passo da jornada esses dois se espelham e influenciam um ao outro. E é por isso que se isto for ligado aos D no apogeu desse clã a 800 anos entre as famílias surgiu um traidor nas fileiras do D. E isso é algo que o Oda meio que comprovou mais recentemente no arco de Egghead com essas mensagens ditas pelo Dr. Vegapunk. Primeiro precisamos olhar para os avanços científicos do povo D para entender por que teria um traidor entre os D. Bom, o Reino Antigo era dito ser uma terra mudante. Seu poder era absolutamente imenso. Na verdade seu poder era tanto que 20 governantes diferentes tiveram que se unir para formar uma aliança. E essa aliança então levou a criação do governo mundial após a conclusão do século perdido quando o Joy Boy acabou sendo derrotado. É claro que o poder do Reino Antigo era grandioso demais para eles se oporem. Na verdade isso ainda é até difícil de compreender quando você leva em consideração o fato que o Reino Antigo é o responsável pela criação das armas ancestrais. Pluton, Poseidon e Uranus estavam todos de posse do povo do Reino Antigo. E esse é um fato que o Oda mencionou claramente na sua história. Todas essas três armas tem o poder de destruir o mundo de uma forma ou de outra. Pluton pode vaporizar uma ilha inteira com um único tiro. Poseidon pode afundar o mundo inteiro com seus poderes. E Uranus pode essencialmente obliterar ilhas da face da terra e causar enormes buracos no próprio oceano que nunca podem ser preenchidos. Todas essas três armas juntas deveriam ter sido o suficiente para lidar com a aliança do governo mundial. No entanto, não foi esse o caso. Isso se deve ao fato de que uma dessas armas ancestrais acabou encontrando seu caminho para o governo mundial. E isso acaba provado pelo fato de que atualmente Uranus repousa nas palmas das mãos de Ibu Samar. O naufrágio do mundo de 800 anos foi claramente causado pelas pessoas ligadas ao governo mundial e não pelo Klandê ou pelo Reino Antigo. Há uma maneira específica pela qual o Joy Boy queria que as armas fossem utilizadas. Já que é mencionado na profecia da Ilha dos Homens Peixes que somente Joy Boy pode guiar a Princesa Serê e mostrar a ela como fazer o uso adequado da sua habilidade. Também é declarado que o uso indevido das armas ancestrais vai fazer com que o mundo venha à ruína. Isto é, essencialmente uma confirmação do fato de que Joy Boy não tomou parte na destruição do mundo e estava realmente tentando salvá-lo. Enquanto isso, a destruição e o aumento de 200 metros no nível do oceano que ocorreu durante o tempo do século perdido foi realizado pelo governo mundial pelo uso indevido das armas. Chegamos então, claro, à questão principal. Como exatamente uma arma antiga criada pelo Reino Antigo caiu nas mãos do governo mundial? A resposta é clara. Tem que haver alguém que tornou isso possível para eles. Um D traidor. O homem que vendeu o mundo para Imo Samar. Então sim, entre os D deve ter alguém que traiu o Joy Boy e acabou dando esse poder ao governo mundial. O que permitiu aí a queda do Reino Antigo. Somente após a traição, o campo do jogo teria sido nivelado e o governo mundial se estabeleceu. E não se importando com o uso adequado das armas antigas, teria disparado isso indiscriminadamente, fazendo com que o mundo inteiro afundasse. Eventualmente, as forças de Joy Boy também foram as ruínas. O que teria esmagado o Reino Antigo para sempre. A mensagem atual do Vegapunk nos diz que, entre os D, para aqueles que estão espalhados pelo mundo, dentre vocês, há um. Ele não completa a frase. Mas há o quê? Um traidor. Os arcos de One Piece se tornam microcosmos da série em si. Skypie tinha o Deus do Sol e Enel com sua Arca Maxine, que mais tarde se mostraram um pequeno spoiler. De Niko, Deus do Sol e Uranus com Imusama, Dressrosa com Doflamingo, que basicamente replica também Imusama e o Gorosei. E não à toa temos a mesma cena de Doflamingo e Imusama, quando surge no Trono Vazio. Temos o Ano com Orochi, sua vingança pela perseguição da sua família. E como os clãs de Orochi tem uma proximidade com o Reino Antigo e, claro, com os D, não à toa Oden morreu com um sorriso no rosto. Não iria longe em dizer que toda a história de Orochi serve como uma grande ponte para o passado, para descobrirmos mais sobre a família D traidora. E não creio que seja toda a família Marshall ao longo dos séculos, e sim que essa traição seja herdada também, assim como a vontade de Joy Boy. Assim como qualquer D pode ser Joy Boy, qualquer D poderia ser um traidor. Mas foi Barba Negra que herdou a ambição de ser rei do mundo. Talvez como uma reivindicação do passado de que tudo pertence a ele. E como agora temos Barba Negra e sua tentativa de transformar Ratnozu em um reino afiliado, mostra, mais uma vez, que ele não tem escrúpulos de se aproximar daqueles que afundaram o mundo. Ele já fez isso quando se tornou um Shichibukai para os seus próprios planos. Mas agora ele mira algo a mais. O Trono Vazio. Se lembrem que cada batida, cada único passo da jornada de Luffy e Barba Negra, se espelham e se influenciam. Luffy deseja ser o rei pirata, para ser o mais livre, da sua própria maneira. Já a Barba Negra, o rei do mundo, para ter tudo o que ele tem direito. Se um D no passado vender o mundo, Barba Negra vem agora para cobrar o que lhe é devido. Muito legal né galera, por que uma família detrairia Joy Boy? Bom, a ambição, às vezes, não concordava com a própria visão que Joy Boy tinha, ou o reino antigo, e talvez achasse que o mundo lhe pertencia. E o Barba Negra quer ser o que? Especificamente, o rei do mundo. Ainda não sabemos de fato o que significa isso, vindo das palavras dos piratas, do Barba Negra e do próprio Tite. Mas talvez ele se ache um herdeiro de tudo o que o reino antigo construiu. E é por isso que houve um traidor no passado. Não concordava com Joy Boy de fornecer tudo ao mundo. Achava que era somente para ele. Houve essa ruptura. Vendeu o mundo para Imoçamá, forneceu Uranus. E por isso que o reino antigo foi completamente destruído. Entre os deles, há um traidor. Barba Negra herdou isso e agora tem sua própria jornada. Legal pra caramba, né? Gostou da ideia? Tem alguma teoria sobre isso? Deixe aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixe um likezão. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Fui.